12 anos morando aqui em Los Angeles, nunca vi uma fila desse tamanho pra votar. Estou há quase duas horas aqui na fila e chegando agora na triagem, a fila tá lá na rua dando volta no prédio do consulado. E aqui, como vocês podem ver, tem muita gente. Muita, muita gente. Nunca vi isso aqui no consulado de Los Angeles. Nenhuma eleição. 12 anos morando aqui em Los Angeles, nunca vi uma fila desse tamanho pra votar. Estou há quase duas horas aqui na fila e chegando agora na triagem, a fila tá lá na rua dando volta no prédio do consulado. E aqui, como vocês podem ver, muita gente. Muita, muita gente. Nunca vi isso aqui no consulado de Los Angeles. Nenhuma eleição.